Olá pessoal, sou o Mie Barber e vim apresentar para vocês o redutor de volumes da Grecomen by Mie Barber. Antes de aplicar o produto, é necessário que a barba do seu cliente esteja higienizada com o shampoo e condicionador da Grecomen by Mie Barber. Logo em seguida, aplicar o redutor de volumes. Agora precisamos ativar o produto com o secador. Vamos modelar a barba do nosso cliente com pente. Barba modelada, agora nós vamos tirar todos os frisos da barba do nosso modelo com tesoura. Agora vamos finalizar com o Balmer da Grecomen by Mie Barber. Balmer, pessoal, é necessário para finalizar, para poder hidratar e dar brilho à barba do seu cliente. Pouca quantidade e aplica na barba do cliente. Barba finalizada do nosso modelo Carlos. Contente, tá ok? Uma barba alinhada, hidratada e com brilho. Produtos Grecomen, redutor de volume by Mie Barber.